Clube do Livro no ar por aqui na Unicinos FM 103.13, também na TV Unicinos, e hoje o nosso assunto é leite derramado do Chico Buarque. Camila Queu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho. Vanessa Iores, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda novamente ao Clube do Livro. Muito obrigada. E Camila Capelão, como é que está? Tudo bem? Tudo certo. Bem-vinda também aqui a mais um Clube do Livro. A gente hoje não conversa sobre Chico Buarque, que é um grande compositor brasileiro, todo mundo conhece, acredito eu, né? A obra do Chico Buarque, pelo menos uma canção, tem várias canções que ele fez já na época da ditadura, inclusive, anos 60. O cara fez muito sucesso naquela época, mas nos anos 90 ele começou a escrever romances. E esse leite derramado aqui é o mais recente romance que ele escreveu. Então antes de a gente comentar um pouco sobre o leite derramado, a gente sabe agora algumas coisas sobre o escritor que é Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 44 e dispensa maiores apresentações como o conhecido músico de canções como A Banda, Cálice e Para Todos. No entanto, sua carreira começou na literatura. Em 1962, muito antes de conquistar prêmios em festivais da canção, já escrevia contos. Lançou o livro ainda naquela década, juntando algumas letras de música e o conto Ulisses. Escreveu histórias curtas em livros como Fazenda Modelo, em 34, e Chapeuzinho Amarelo, livro infantil lançado, em 39. Dividia ainda sua carreira como escritor de peças de teatro. São de sua autoria Roda Viva, Calabar e Ópera do Malandro. Seu primeiro romance viria apenas nos anos 90. Estorvo, lançado em 91, levou o prêmio Jabuti de melhor romance do ano. Budapeste, em 2004, e Leite Derramado, em 2009, também receberam um importante prêmio literário brasileiro. Clube do Livro, então, por aqui na cena de 3.3 e na TV Unicinos. O assunto hoje é Leite Derramado, do Chico Buarque. Eu quero saber, em primeiro lugar, as primeiras impressões que vocês tiveram desse trabalho, desse romance do Chico. Eu começo com o Chico Camila Queu. Bom, Rodrigo e meninas, eu gosto muito de romances, sagas familiares. Eu acho isso uma coisa muito bacana, tanto na literatura, quanto também no cinema. Poderoso Chefão, Tempo e Vento. Por aí vai. E que é o caso aqui também desse livro, né? Que é um pano de fundo, assim, que é a saga familiar. Também o declínio de uma família que, enfim, pertencia a uma certa elite, né? A uma elite. E depois decaiu, assim, de uma forma que acabou morando até de favor, né? Mas eu vou dizer pra vocês que em muitos momentos eu fiquei um pouco entediada, assim, com alguma passagem, assim, do livro. Enfim, essa é a minha primeira impressão, assim, do livro. É a impressão que eu tenho, assim. Acho que as coisas poderiam ser melhores desenvolvidas aqui, assim. E tem muita interrupção. Isso foi uma coisa que me incomodou. Os capítulos são mais curtinhos. Eu sei que isso é uma coisa que também te incomodou, né, Rodrigo? Os capítulos são mais curtinhos, então tu perde um pouco do embalo, assim, do que que tu tá valendo. Então, tu tem interrompido. Eu me senti como se estivesse vendo um filme e tivesse durado a propaganda, sabe? Tu tá vendo um filme e na hora que tá começando a ficar bom, tem propaganda. Dei ok, dei volta, e começa a ficar bom de novo a propaganda. E vai indo assim. E são 22 capítulos, 23 capítulos do livro. Então, são muitas interrupções. Vanessa, qual a tua opinião sobre... As primeiras impressões, na verdade, sobre o Leite Derramado? É, na verdade, bom, eu adoro o Chico Buarque. E vou te dizer que já no início, dizendo assim, quando eu sair daqui, vamos nos casar na Fazenda da Minha Feliz Infância, lá na Reis da Serra, você vai usar o vestido e o véu da minha mãe. Já comecei a gostar, assim, porque eu adoro o jeito que o Chico Buarque trata e ele fala com a mulher, assim, eu acho bem bacana. Eu achei uma narrativa, assim, agradável até, simples. E eu acho que justamente... Esse eu faço, talvez, que tenha incomodado mais vocês, talvez tenha me chamado mais atenção. Porque, já que a gente é um narrador, ele é um senhor de 100 anos, por aí, ele... O fato dessa ordem não ser cronológica e dessa memória que vai e vem, eu acho que é muito típico dessa pessoa que já está muito velha e ela relembra. Então, ele te leva junto nessa narrativa, desse vai e volta. Será que eu lembrei? Foi realmente verdade? Isso já é coisa que eu realmente estou inventando agora? Ou de se repetir? Então, eu acho que esse é um aspecto que eu achei bacana, assim, achei interessante. Então, para resumir, eu gostei. Eu achei uma obra bem interessante nesse aspecto. Camila Capelão? Certo. Eu não sei se eu tinha muita expectativa por ser um livro do Chico Buarque. Eu não li nenhum outro livro dele, mas conhecendo a trajetória dele na música, eu imaginava diferente, assim. Mas eu achei um pouco tedioso mesmo, aquela coisa das interrupções. Não foi um livro que eu peguei e tive vontade de ler até o final, assim, tipo, entrando madrugada dentro, por exemplo. Mas, em alguns momentos, eu identifiquei muito a minha conversa com a minha avó, sabe? Que tu vai e volta no tempo, daqui a pouco tu está falando do passado, ela traz uma coisa do presente, tu já não sabe muito bem o que ela está querendo dizer. Mas, enfim, não sei se não gostei, mas eu esperava mais. Eu concordo com o Camila com esse lance das interrupções, que eu não gostei muito mesmo, porque, como ela mesmo falou, a gente está naquele embalo da leitura e tem que parar, e eu sou um que gosta de parar a leitura sempre no final de capítulo. Então, é uma parada, sempre é uma interrupção. Mas eu gostei do lance do livro, ele não ser linear. Eu achei interessante porque te coloca na cabeça daquele senhor que está contando aquela história. Ele realmente é... Que te sente o personagem, né? Ele é centenário, ele tem muitas histórias para contar, e realmente quem teve contato com os avós sabe também que é assim mesmo. Às vezes as histórias vão e vêm, às vezes tu conversa com uma coisa de ontem, a pessoa não lembra, mas lembra de coisas que aconteceram no passado muito distante. Ou mistura os personagens com as histórias, né, também. É, acontece muito isso. E eu achei interessante. O Chico Barca conseguiu fazer realmente isso. Conseguiu, talvez, nos colocar na cabeça daquele senhor. Mas, por isso também, eu me estive meio confuso ao ler a história. Porque, às vezes, eu não sabia de quem ele estava falando. Sim, isso acontece. Tem muitos eulalhos na história. Mas eu acho que isso é até proposital. Não é proposital, realmente. Tem a questão do filho e do neto dele ali, que eu tive que voltar. Bisneto também. Bisneto, não... Aí o pai também era eulalho, né? Era complicado mesmo. Muito nome parecido. Sabe que eu li uma vez, eu posso estar falando bobagem, mas há muito tempo, que o Chico Barca, quando ele escreve, ele diz que ele se desprende muito do que ele está acostumado quando ele vai escrever uma letra, quando ele vai compor. Ele se desprende de tudo isso, assim, que ele tem, como se ele fosse meio que esquizofrênico até, quando ele escrevesse. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a lembrar disso, assim, dessa entrevista que eu li uma vez. E acho que é mais ou menos por aí mesmo. Ele faz toda uma desconstrução mesmo do que a gente tem dele como compositor e da gente ter todo esse pensamento bom. Ele vai por aí ou vai por ali. Apesar de que já lendo o início do livro, eu já vi um Chico Barca que está aqui, né? Porque esse início, que é uma conversa ali com a enfermeira, que esse senhor, ele está num leito de hospital. Então, já tem aquele romantismo, aquela coisa do amor poético, assim. Então, eu acho que nesse ponto, assim, ele ainda está ali. Isso até é uma coisa que é uma característica da obra dele, em geral. E eu acho que se refletiu também nesse livro. Pelo menos eu não li outras obras dele, outras obras literárias. Eu só li esse livro agora, mas que é a coisa do eu lírico feminino, né? Aqui ele também. Eu acho que ele consegue, nesse aspecto, assim, ele consegue um sucesso, assim, no que diz respeito às personagens femininas, né? No caso da Matilde, que é a esposa dele e também da filha, né? Porque o Chico tem essa capacidade de escrever com esse eu lírico feminino, né? Tomar esse lado feminino e torná-lo também incrível, né? Porque tem alguns homens que escrevem, mas não conseguem entender um pouco do pensamento feminino. Pode até ser um pouco clichê em se tratando o Chico Buarque, a gente falar isso, por todo mundo falar isso, é batido na obra dele. Mas clichê é clichê porque também funciona, né? Mas é verdade, porque eu, pelo menos, achei, não sei o que vocês acharam sobre isso, mas eu achei que as personagens femininas estavam, assim, bastante verossímeis, assim. Ele, não sei, ele consegue realmente, assim, dar uma investigada na alma feminina e a gente até consegue, em determinado momento, achar que é uma mulher mesmo que escreveu, pelo menos, estou dizendo as mulheres descritas aqui, né? Eu acho que é legal porque a gente observa as mulheres da vida do Eulália através dos olhos dele também, né? E ele mostra uma grande paixão pelas mulheres, pela Matilde, pela própria filha dele também, que ele tem problemas com a filha, mas ele demonstra um amor para as pessoas. É engraçado até essa relação, né? Porque horas ele xinga ela que chegou ali no hospital e interrompeu o sono dele ou os pensamentos dele. Outra hora ele fala da filha com tanto carinho e com a mulher também ele faz isso, né? Ele fala que ela, o teu do tempo me parece que é com muito carinho que ele fala da mulher, mas em alguns momentos ele diz, ah, ela gostava de dançar machiste, né? Ou ela não era... Me deixava envergonhado. Ela era vulgar, ele era vulgar, isso, gostava de certas roupas e tal, assobiava, ele fala isso também, né? Mas eu gosto muito dessa questão de não ter essa vergonha de expor os sentimentos, dessa coisa de ser muito verdadeiro, assim, de colocar as cartas na mesa, assim. E eu acho que é bem interessante esse aspecto e o personagem faz muito isso. E talvez por estar no fim da vida também, talvez, né? Estar já naquele momento mais, digamos, para o fim da vida do que para o começo, na verdade, né? Apesar que a família dele é longeva, né? O cara tem 100 anos, a filha dele tem 80 e poucos, de certo, ali, continua ali vivendo. Então é uma família que realmente teve uma história bem grande para contar. E é curioso porque o Chico Buarque, então, como ele tem esse personagem centenário, ele vai para várias fases do Brasil também. E ele mostra essa família, essa família que fazia parte realmente de uma elite, a derrocada dela, e a derrocada dela também é a derrocada da elite brasileira também. Ele faz esse paralelo também. Ele conta um pouco da história. E tem até um humor do Brasil, né? Acho que tem até um certo humor aí, onde ele trabalha também essa questão da coisinha mesquinha, né? Dessas pessoas, assim, acho que tem uns aspectos interessantes aí para a gente ressaltar. É, eu nem gosto muito, na verdade, quando ele parte para esse lado, assim, meio, sabe, elitista, porque eu já não gosto muito desse papinho, assim, sabe? Tipo, ah, nós somos elistas, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. E ele coloca muito isso, claro, como uma crítica, mas o personagem, ele tem isso muito enraizado. E a mãe dele, principalmente, tem, né? Mas o Eulálio Centenário, esse Eulálio Centenário aqui, que é o personagem principal do livro, ele é quem vem quebrar, na realidade, um pouco disso, né? Sim. Um pouco desse elitismo da família. Quer dizer, já tinha também o lance da família ali, naquela questão dos escravos, né? Mas ele disse que o vô dele também era diferente dos escravos, né? Isso, ele contava que o vô dele também tinha essa... Queria levar todos os escravos para a África de volta. Tinha essa ideia, né? Mas quem vem mesmo quebrar com isso é ele, a partir do momento que ele casa com uma menina que é mulata. Claro, o pai dela era político e tal, tinha uma certa influência e tudo mais. Ela teve uma educação também diferenciada, né? Isso, ela teve uma educação também de elite, mas querendo ou não, ela é uma mulata. Não é muito bem falado isso, assim. Talvez nem ele não gostava de falar disso. Mas aí que começa, então, também um pouco dessa miscigenação dentro da família dele, né? Eu nem sei se ele comentou como ele conheceu a Matilde, ele comentou... Ele conheceu na igreja. Na missa, ele conta cinco ou seis vezes essa história de como ele conhece. Conta o episódio da missa. É, da missa. Só a questão do sumiço dela que ele muda, né? Mas a missa, ele voltou várias vezes e contou igual. Ver como o sumiço não está bem resolvido para ele, né? Porque ele faz, ele tem várias versões para o sumiço, uma hora ele... Inclusive para a filha, né? Adota uma, outra ou outra. Ele dizia uma coisa para a filha diferente. No entanto, o momento que ele conheceu ela, ele sempre descreve de a mesma maneira, né? Para ver como tem isso. Vamos continuar, então, falando dessa história depois do intervalo. E daí a Vanessa Aras vai contar para a gente um pedacinho da história. Até porque é meio difícil falar uma sinopse de um livro tão não linear quanto esse, Leite Derramado. Mas depois do intervalo, então, a gente continua com o Clube do Livro. Aqui na Unicinos FM e na TV Unicinos também. Tchau, tchau.